E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper, F16C Viper. Só postando um videozinho agora, pessoal, pra relaxar a tensão. Só dando um tirinho aqui, né? Tutorial não. Eu fiz uma missãozinha simples aqui, peraí. Vamos usar esse armamento aqui, o AGM-88, AGM-88, míssil anti-radiação ou anti-sun, né? Como todo mundo conhece. Eu já fiz uma prévia aqui, vai demorar mais de 10 minutos, por isso eu vou carregar a missão rapidinho aí. Bora lá, let's fly! Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da missão, bora lá pra dentro da aeronave. Beleza, naquele esquema, pessoal, só dando um tirinho ali, coisinha simples. AGM-88. Só pegar um rádio aqui. Vamos ver se ele libera. Tem alguém em casa? Obrigado. F-16C Viper. Vamos pegar dois sítios de sun ali, pessoal. Bora lá. Estamos no mapa da Síria. Vamos pegar. Estou levando dois AGM-88, dois tanques de combustível, um AGM-120. Eu acho que é o C que eu coloquei aqui. Espera aí. Ou esses caras deixaram eu entrar na pista? Ou é, vou ter de entrar pra depois ele falar? Alô? Esses caras é foda, filho. Espera aí, pessoal. Ah, Jesus. Fazer o quê, né? Ali há um SA-6 e um S-3. Para lá. Coisinha simples. Let's fly. Vamos voar. Já que o pessoal da torre não fala nada. Olha o que você vai, avião. Agora você aprumou, né? Mané. Para lá. Vamos subir. Subendo. Espera aí, pessoal. Só configurar umas coisinhas aqui. Vamos deixar isso aqui no automático. Se lá, se aparece alguns biela. Ó, deixa todo ligado com o desvoto. Beleza. Só ligar as luzes de navegação. Vamos apontar lá para o nosso... S-6 e S-3. Beleza. Vamos subir. Não vou cortar o vídeo, não, pessoal. Demora alguns minutinhos até chegar lá. Deixa eu acelerar aqui, então. Olha o nascer do sol aqui, ó. Olha o sol no horizonte. Olha o reflexo da água no lago. As nuvezinhas. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ligar mais aqui. Agora sim. Espera aí. Subir, né? Quando você brinca com o sol, você tem que estar lá em cima. Ai, ai, ai. Água. Olha o sol. Parece que ele está subindo rápido demais ou eu que estou alto? Opa. Já apareceu um S ali na minha telinha. Deixa eu apontar para lá. Beleza. Vamos ligar o armamento. Modo AG. Tira isso aqui e vamos colocar o nosso amiguinho aqui, ó. E aquela história. Sobe. 11 mil libras. Nossa Senhora. Está bebendo não, filho? Descessa o F16C. Vai, pá. Dando uns tirinhos aqui, pessoal. Pegando dois Sun ali. Tudo ok. Tudo ligado. Ligado. Beleza. Ah, mas com esse sol na minha frente ficou bom demais, hein? Agora ficou bom mesmo. Ah, missão. Está também com o sol daquele ali, filho? Espero que a qualidade tenha ficado boa, pelo menos. Esse sol na cara não estava planejado, filho. Mas aqui é o negócio. Se vira, piloto. Dá um jeito aí. Nossa Senhora. Esse sol está forte demais, filho. E ainda uma nuvem no meio da história ainda. Ih, agora escureceu. A nuvem mesmo, filho. Espera aí, pessoal. É só sair da nuvem aqui. Agora sim. 25 mil pés. Vamos ver se fica nesses 25 aqui. Eu queria os 30, né? Mas aí o combustível vai pra cocô e eu não volto pra casa. Ó, matei os 25. 25 mil pés. Alô. Eu tô aqui. Querendo dar um tirinho. Opa. Opa. Apareceu. Opa. Vamos travar nele. Vem cá. Peguei. Eu preciso de 3. Eu preciso de 3, já tá 2, 3. Eu preciso de, no mínimo, 2. Aqui, ó. Ah, mas esse sol aqui vai estragar meu vídeo, filho. Opa, já tenho 2. Vamos subir aqui. Tirar esse sol da cara. E aí, ó. E aí, ó. Me dá um, me dá um, eu vou ter que ficar com dois. Lá vai. Olha ele ali. Opa, opa, pera aí, pera aí. Calma, criança. É, tá funcionando. É a contramedida. Já, já o dedo duro do DCS avisa a nós, pessoal. O que é que eu falei? É, e só isso? Pera aí, pessoal. Deixa eu ver esse lá embaixo. Vai escorrendo que nem barato, ó. Ah, não, mas a antena principal pegou. É. Vamos para o outro. É, o que é o outro? É um S3? É um S3. Bora lá. Alô, tô aqui. Alô, tô aqui. Nossa Senhora. Pode, filho? Como é que você faz uma missão dessa? Ai, ai. Não tô enxergando nada no Rude, filho. Pera aí, pelo menos o meu alvo tá ali já. Peguei. Eu tenho dois, eu tenho dois. 38 graus. Lá vai. Vai, criança. Ó. Vai lá. Vai lá. Pega os meninos mal lá. Enquanto isso, deixa eu aliviar aqui. Vai começar a descer. Acerta, Rude. É, o céu tá bonito hoje, né, filho? Ó. Pera aí, pessoal. Não é isso aqui. Não é isso aqui. Não, 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 não. É isso aqui? Ó, filho. Destruiu que não ficou nada, 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 nada. Ih, é ruim, hein, filho. Esse aí não enche mais o saco de ninguém. Você quer ver? É isso aqui. É isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver F16C A CIDADE NO BRASIL 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 Tem Dinossauro aqui O único que provoca medo mesmo É o SA-11 É Quando você tá com caça Não tem problema nenhum O problema é quando chega o Apache Ou o H64D Quando chegar ele É Se bem que não foi feito Pra ficar procurando o SAM Mas vai que tem um cara desse No nosso caminho A gente passa um rádio Pra um A10 Não Pra um F16 Tem uma uninha de cascavel Dá pra você dar uma mãozinha Pra nós DCS World F16 Você vai Contra o SA3 E SA6 Ganhei Não tem nem jeito Né Fih Ah lá Peraí Dá um zoom ali pra vocês Ah lá Em cima da Da casa Das cobras Desabilitei dois Moleza É isso aí Naquele esquema Pessoal Não esqueça de compartilhar o vídeo E se possível Dá um joinha no vídeo Se vocês deram joinha no vídeo O YouTube entende De vocês precisa do vídeo Ele Recomenda isso pra vocês Ainda dá pra voltar pra casa Mas Essa parte do vídeo Eu vou ter de cortar F16C Varpa Obrigado Fui Fins de novo 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 Fins de novo